E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, King na área, trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu vou ensinar a fazer root, beleza? Olha só pessoal, um LG D105F, um celular simplesinho, tá bom? Foi achado, aí dei ele para o meu filho, aí antes de dar para o meu filho, vou resolver fazer uma modificação Zinha nele, beleza? Olha só, pessoal, antes de mais nada, eu quero falar uma coisa para vocês, tá? Tá aqui o aplicativo, ó, Kingroot, certo? Vou fazer por ele, eu usei o 4-shared, o 4-shared, assim como muitos dizem, para poder estar baixando o Kingroot, só que é o seguinte pessoal, o que que acontece? Já andei observando muitos colegas aí, tá bom, vendo muitos colegas reclamando, tal, que não tá conseguindo fazer root, que tá dando errado, que isso, aquilo, aquilo outro. Então pessoal, o que que acontece? Às vezes pessoal, eu tava observando aqui nesse aplicativo aqui no Shared, o que que acontece? Quando você vai digitar lá Kingroot, os primeiros aplicativos pessoal, eu também tava observando, procurando, nenhum conseguir fazer, tá bom? Não consegui fazer nenhum. O que que eu fiz? Eu fui buscando versões anteriores, quando você abre o Shared lá e digita Kingroot, você vai encontrar um monte de versões, desde as mais atuais, as mais anteriores. O que que eu fiz? Fui buscando uma por uma, baixando uma por uma e fui fazendo, fui fazendo até dar certo. E eu achei esse aqui, vou fazer para vocês agora o esquema, aí depois no próximo vídeo, eu vou fazer a mudança do Kingroot para o SuperSul, beleza? Vamos entrar aqui no aplicativo, vamos lá, tá analisando, certinho, acesso root avaliado, certo? Ou seja, olha só o sucesso aqui, tá dando até as estrelinhas aqui, ó, tá? Pronto, aí deu um foco legal, as estrelinhas, tudo certinho, para poder estar dando acesso root, beleza? Então, vamos lá, start root. Tem que ter paciência, tá pessoal? Achar o APK certo para poder estar fazendo root, não é tão fácil assim, tem que ter paciência, se quer mesmo uma modificação legal no seu aparelho, parei um root, entendeu? Tem que ter paciência mesmo, não vá no desespero, porque no desespero, pessoal, só vai dar merda, beleza? E para quem não sabe o que é root, pessoal, no YouTube aí tem N explicações aí, tá bom, do que é root, mas eu vou dar aqui uma palinha bem rápida para vocês, que através do root, você consegue estar tendo acesso total, ter controle total do seu aparelho, beleza? Coisa que somente se faz em autorizada aí, dependendo do que acontecer, você pode estar fazendo em casa mesmo, trocar rum, colocar rum customizada, entre outros, beleza? Porque eu acho o seguinte, autorizada, o correto, é somente a parte física, quebrou alguma coisa, leva para autorizar de troca, certo? Então, é isso. Aí, pessoal, ó, parece que deu tudo certinho, beleza? Deu, é isso mesmo, deu o root certinho, agora o, está, parece que vai reiniciar, vamos ver o que vai acontecer. Não aconteceu nada, mas vamos aqui, vamos reiniciar aqui, eu parei. Entendeu, pessoal? Então, eu acho assim, root, o ideal, é o que? Aliás, perdão, autorizada, para que, pessoal? Parte física, quebrou alguma coisa, trincou a tela, entendeu? Queimou a entrada lá do carregamento, leva para autorizar de troca. Agora, deu problema no marrom, está instabilizada, deu loop infinito. Pessoal, o ideal é ter o root no celular, para você poder estar fazendo essas coisas, trocando rum, essas coisas, colocando a rum customizada mais leve também, quando o celular não é muito aquelas coisas, de estar cabendo, aplicativos, aquelas coisas, entendeu, pessoal? É isso, entendeu? Mas é muito bom. Então, vamos vir aqui, desbloqueando. Vamos abrir aqui o gerenciador de arquivos, uma busquinha rápida, só para verificar se tem root mesmo. Olha só. Permissão de super usuário. Deu tudo certinho. Root efetuado com sucesso. Está um pouquinho difícil aqui. Mas o root foi efetuado com sucesso. E na próxima pessoal. Eu vou mostrar para vocês. Como está trocando. De super user para super su. Beleza? Se gostou de like. Não gostou de like também. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Para estar recebendo notificações de novos vídeos. King se despedindo. Fiquem todos com Deus. E tchau. E aí E aí E aí